Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu tô muito feliz pra gravar esse vídeo porque eu gostei o primeiro vídeo da nossa série nova aqui no canal que é de receitas simples e fáceis do dia a dia, o hashtag Iniciante na Cozinha e vocês amaram esse projeto e eu tô gostando muito de gravar também porque gente, todo mundo precisa cozinhar, né? Pra quem vai morar sozinho, pra quem tá ficando mais velho porque comer é o básico, é o essencial, todo mundo precisa comer e comer é a melhor coisa da vida Nesses vídeos eu vou ensinar vocês receitas simples e fáceis que eu sei assim um pouco e vou passar pra quem não sabe fazer absolutamente nada Então, o segundo vídeo dessa série é a nossa comida mais básica do dia a dia que todo brasileiro come, eu amo essa comida e que é, gente, nada mais nada menos que de como fazer um bom feijão Nossa, sabe aquele feijãozinho que você come da sua mãe, da sua avó, da sua tia bem temperadinho, bem gostoso? Eu amo feijão, eu amo comer feijão, eu amo feijão da minha mãe e essa é a forma mais simples e básica que ela faz, que eu faço também que ela me ensinou a fazer Então, se você já gostou da ideia e não conhece o meu canal tá assistindo esse vídeo pela primeira vez clica nesse botãozinho que vai aparecer aqui em cima e se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma novidade que eu vou estar postando Deixa o seu like nesse vídeo também pra não esquecer de dar like no final e vamos lá conferir como fazer esse feijão Então, peguei aqui o pacote do meu feijão e esse pacotinho, acreditem, foi quase 10 reais, tá? E vou começar a escolher ele aqui Eu não vou usar o pacote todo porque 1kg aqui em casa é muito então eu separei só meio pacote e agora eu vou começar a escolher pra tirar esses feijões que vem feios assim que pode dar um gosto ruim pro seu feijão se você deixar ele no meio Então agora eu vou tirar todos os grãos feios Então agora eu só vou colocar todo o feijão já escolhido nessa vasilha Agora depois de escolhido o feijão o próximo passo é levar ele pra pia e enxaguar ele, lavar ele por pelo menos umas duas vezes e gente, não pode nem parecer mas pode ter certeza que o feijão vem bem sujo no pacote então é importante você lavar ele pra na hora que ele for pra panela não fique nenhuma sujeira Agora uma boa dica pra não precisar deixar o seu feijão de molho é você colocar um pouco de água quente no seu feijão porque assim em menos de meia hora ele já vai tá bem macio ao invés de você colocar água normal e ele tem que ficar lá por horas e horas até ficar macio Então agora que o feijão tá bem molinho passou só meia hora eu vou escorrer essa água quente que a gente tinha colocado e cuidado se a água estiver quente ainda você queimar sua mão, hein? Agora é só levar o feijão pra sua panela de pressão e a quantidade de água que você vai colocar pra cozinhar o seu feijão vai depender porque se você gostar de um feijão mais caldoso assim como eu, você coloca bastante água eu gosto de colocar sempre o dobro de água aqui no feijão pra cozinhar mas se você não gostar você coloca um pouquinho menos se você não gostar do feijão com tanto caldo assim Então agora é só levar o seu feijão pro fogo médio eu gosto de colocar uma colher de café de sal e um fiozinho de óleo só pro feijão não grudar na hora que estiver cozinhando agora é só tampar com a sua panela de pressão e contar 40 minutos Então depois de 40 minutos cuidado pra não queimar o seu feijão ele tem que ficar assim o caldo dele já tá com cor de feijão e o cheiro também e tá bem cozido pra temperar o nosso feijão em uma panela separada eu vou colocar um pouco de óleo vou colocar uma cebola média picada e quatro dentes de alho eu gosto de feijão com bastante alho porque eu acho que o alho dá um sabor todo especial pro feijão mas se você não gostar não precisa colocar tanto alho assim e é só deixar refogar os dois até que fique bem douradinho Enquanto o feijão tá fervendo eu vou colocar a cebola com alho já refogado e vou temperar aqui do meu gosto aí você tempera do jeito que você mais gosta eu coloco mais uma colher de café de sal e bastante pimenta do reino porque eu gosto de feijão com bastante pimenta eu gosto bem forte mesmo, bem temperado e agora é só mexer e deixar o seu feijão ferver ali até que esse caldo engrosse e fique bem gostoso e muito bem temperado ah, experimenta pra ver se tá bom de sal, tá? então tá pronto o meu feijão eu deixei ele ferver e o caldo engrossou bastante e gente, fica muito gostoso o feijão fica super cozidinho fica bem macio o caldo também fica bem grosso e muito gostoso galera, gostaram? não é super simples e rápido de fazer? agora qualquer um consegue fazer um feijãozinho super gostoso ele fica muito temperado hum, o caldinho dele assim fica bem assim, grossinho, apuradinho sabe, eu amo comer feijão já falei pra vocês aqui e gente, é o prato mais básico que todo brasileiro come arroz com feijão feijão com arroz todo mundo come todo mundo ama eu amo feijão com arroz e esse feijão é o mais básico de tudo é a base mesmo mas se depois, se você quiser dar uma incrementada nele com algum tempero diferente você pode colocar linguiça você pode colocar bacon que vai ficar muito gostoso vai ficar muito mais temperado ainda então se você gostou desse vídeo deixa o seu like aqui embaixo se eu te ajudei de alguma maneira tá merecendo o seu like, hein e se você ficou com alguma dúvida no meio desse vídeo que não foi explicada muito bem você pode comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo o seu comentário muito obrigado por você que assistiu siga nas minhas redes sociais que vão estar todas listadas aqui no bloco de informações até o próximo vídeo e tchau